MMA, aluno do Monstro, desde o seu início no MMA, vai enfrentar um atleta, o Tratorzinho Carioca, duríssimo também. Galera, vai interagindo aí pelo canal do YouTube aí do CFX Sports, estamos ao vivo aí no YouTube. Deixa seu like e se inscreva no canal aí pra acompanhar todas as notícias sobre o mundo da luta no Brasil e no mundo. Vou deixar aqui um beijo pra minha namorada que tá assistindo aí. Beijo amor, te amo. Atleta Tratorzinho trabalhando muito bem a grade ali, colocando o Alisson Murilo na grade. Alisson que embora, como eu disse, tenha apenas 21 anos, tem mais de 20 lutas no seu cartel, somando amador e profissional, hein? Que luta movimentada, hein, Luiz? De ambas as partes aí, o Tratorzinho, tanto o Alisson Murilo quanto o Tratorzinho. Não deixando o Brecht espaço, sempre ativos ali, um bateu, o outro já apontou em cima. Com a entrada do Tratorzinho, bem defendida pelo Alisson, o Alisson caiu ali dentro da guarda agora, trabalhando ali. Agora a luta fica um pouco mais tranquila, né? Essa luta do Grappling mais agarrada. Alisson Murilo que tem um chão também muito bom, né? Ele traz esse jiu-jitsu do Ed Monstro. Jiu-jitsu muito afinado, muito justo no chão. Se eu não me engano, essa semana aí, ou semana passada, ele pegou a faixa marrom das mãos do próprio Ed Monstro. Mostrando a sua grande evolução, atleta com 21 anos, já faixa marrom de jiu-jitsu, casca grossíssima, que também lutou no último evento do Brazilian Fight Series aqui na Striker Housing. Sempre fazendo uma excelente luta aí, o Alisson Murilo. O Júnior Tratorzinho ali, mesmo por baixo na guarda ali, fechada, está em atividade em Luiz. É, o atleta, quem está por baixo tem a obrigação de sobreviver e conseguir inverter a posição. E o atleta que está em cima, ele tem a obrigação de manter e buscar a via rápida para a vitória. O Alisson Tratorzinho consegue travar bem a cabeça do Alisson ali. Alisson empurrando, incomodando o atleta ali com a cabeça, preferindo a luta em pé. O Alisson chamou o atleta Tratorzinho, tipo, vem na mão, que no chão eu não estou gostando. O Alisson tem uma excelente qualidade técnica, tanto em pé quanto no chão. Trabalhando ali a grade, cabeça ali incomodando embaixo do queixo, agora desvencionou. Está querendo trocar, hein? O Alisson chamou ele para a trocação, veio em pé. Jair esboçando de novo a queda ali, buscando bem essa parte agarrada. Dá para ver aí bem a estratégia dele, botar o Alisson para baixo. Agora o Alisson trabalhou bem a excelente queda. Chamou no single leg ali. Está dominando por cima ali o Alisson Murilo. Até o momento o Alisson Murilo aí conseguindo trabalhar muito bem em pé e no chão. Só que tem que tomar cuidado com essa inversão e que o Tratorzinho tentou inverter, mas ele conseguiu conter o ímpeto e o quadril do atleta Tratorzinho ali no chão. Fechou mão com mão, conseguiu passar a guarda, mudou de lado. Está indo para o Catagatame, está indo para lá e bateu. Grande vitória! Alisson Murilo, representante de Curitiba, finalizando a luta por Catagatame. Ouviu muito bem o seu técnico, né? Na hora que estava no chão. Quando a luta é boa, a gente nem... É aquilo que você comentou na outra luta, né? Passa muito rápido. Luta boa, o tempo voa. Tudo isso aconteceu em um round, cara. Sim, luta boa, o tempo voa. Alisson Murilo ouvindo muito bem o seu corner, trabalhando ali o seu chão. Indo para o Catagatame, finalizando mais uma vez pela via rápida o atleta Alisson Murilo. Com apenas 21 anos e muita experiência, muita coisa na bagagem. Vamos agora com o grande announcer, voz do octagon aqui no Brazilian Fight Series. Estão muito... E vamos ao resultado oficial do combate. O árbitro professor Josimar interrompeu o combate. Aos 3 minutos 54 segundos do primeiro round Declarando o vencedor por finalização Katagatami Alisson Murilo Tá aí Alisson Murilo Carregando muito bem o nome da sua academia Do Ed Monstro Mostrando que tem muito a oferecer Com 21 anos, atleta extremamente experiente E vamos agora